Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para documentar como estão as obras do supermercado açaí em um lugar onde por muito tempo funcionou a loja do extra aqui na região da Paralela. Também vamos falar de uma obra fruto de um convênio entre Prefeitura, Governo do Estado e Neo Energia no valor de 6 milhões e umas frações. E vou detalhar um monstro que vem assustando os motoristas que transitam pela Paralela. E tem muita coisa para a gente desbravar nesse vídeo rápido aqui na comunidade VDS. Não é por nada não jovem, mas é melhor você não pular o vídeo nem mudar de canal. Pois aqui eu falo de tudo o pouco, principalmente mobilidade urbana, obras e transformações arquitetônicas, imagens aéreas e fotografia, também cultura e tradição de um planeta por nome de Bahia. Esse território onde eu habito e sou extremamente apaixonado por esse lugar. Mas eita paralela retalha que só vive engarrafada. Ai Maria, é gente que transita nessa via que tem por nome de Avenida Luiz Viana. E vou aproveitar o movimento grande de veículos que passa para fazer o meu apelo em continuar existindo aqui na plataforma do YouTube. Fazendo convite para você ser membro dessa comunidade. Faça como esses amigos aí que acreditam na seriedade do meu trabalho e se junte a eles. Chega firme jovem, tira o escorpião do bolso e se apresente. Vem se juntar à nossa comunidade, vem me ajudar nessa demanda. Só não deixe a minha voz murchar que tem um planeta inteiro para documentar. E nosso vídeo de hoje é para tratar de assuntos que estão nessa região. E o primeiro deles é um monstro terrível que vem assustando motoristas que transitam por essa via. Trata-se de uma escultura feita de sucatas de automóveis com aparência temerosa que tem o objetivo de impactar e conscientizar os motoristas sobre os perigos do trânsito. E também sobre a responsabilidade ao condutor de veículos. Então fique esperto jovem e muito cuidado com as vidas humanas ao transitar com seu carro nas nossas vias. O monstro faz parte de uma campanha do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, e é em referência à Semana Nacional de Trânsito, que acontece de 18 a 25 desse mês de setembro. A obra de arte aterrorizadora fica próxima ao antigo Bahia Café Hall, uma casa de show que está abandonada e já faz um tempinho. Mas eita paralela velha que só vive engarrafada. E não precisa nem motivo. Aqui é na base do calmante para enfrentar esse fluxo. Deixa eu aproveitar para mostrar esse trator que parece um escorpião e tem mil e uma utilidades. Essa máquina é mais versátil que bombrinho. Serve para escavar, carregar, aplanar. É um rebanho de coisa nesse bicho aí. Opa! Deu uma aterriada na carga, mas tudo bem. Só para você entender, mas esse trator escorpião e muitas outras máquinas estão no canteiro de obra para a construção de uma loja da rede Açaí Atacadista. E esse novo empreendimento está sendo construído no lugar onde por muito tempo funcionou a loja do Extra Supermercado. E fica aqui no bairro do Imbuí, vizinho a essa tal de paralela. E quem acompanha o meu trabalho aqui na Comunidade VDS, já sabe que vem documentando o desenvolvimento desse projeto. Onde quase toda a estrutura foi desmontada para dar origem a esse novo projeto. Também houve retirada do telhado e hoje já tem um novinho em folha. Foi feito um rebanho de serviço e eu estou sempre de olho nessa construção. Para quem conheceu esse local, quando operava com a bandeira do Extra, funcionou por um tempo num regime de 24 horas. Ah, bons tempos aqueles onde os clientes podiam fazer suas compras a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Não sei dizer se em nossa cidade existe outro supermercado que opere 24 horas. Se tiver, comenta aí que eu quero conhecer. Lembrando que além dessa loja, na paralela, a loja da Rótula do Abacaxi e também a da Vasco da Gama já passaram por essa requalificação e já opera com a bandeira do açaí. E para falar a verdade, esse açaí vem abrindo lojas à torta e à direita, aqui em Salvador e pelo interior do estado. O Açaí Atacadista foi fundado em 1974 na cidade de São Paulo e na época tinha como foco atendimento a clientes de pequenas e médias empresas. Atualmente, a rede possui mais de 270 lojas espalhadas pelo Brasil e pertence ao grupo francês Cassino. Em 2001, a rede anunciou a compra de 71 pontos comerciais do GPA, que era o antigo Extra. Nessa negociação resultou num valor de 5 milhões e 200 milhões de reais. Misericórdia, é meio mundo de dinheiro. Ai, Maria, só queria uma pequena fração desse valor para investir nos meus projetos e também aqui nesse canal. Mas a reforma desse mercado está andando. Como podemos ver nas imagens, todo o telhado já foi substituído e o pau está quebrando por aqui. Nessa parte aqui foi feito um puxadinho. Como vocês sabem, no projeto antigo do Extra, essa parte não existia. Aqui era somente estacionamento. E pra você que ainda não pulou o vídeo, segura a mão aí que tem mais coisas a mostrar aqui na região da Paralela. Mais especificamente no Centro Administrativo da Bahia, que atende pela alcunha de CAB. É nesse mundo de terreno que estão as principais secretarias e órgãos da administração do nosso estado. Assim como outras autarquias de serviço público. Entre os órgãos instalados no CAB estão a Assembleia Legislativa. Que é o local onde são votadas as nossas leis. Vamos dar uma visitada para quem ainda não conhece esse edifício. Existe também o prédio do Tribunal de Justiça da Bahia, o TJBA. Pense num edifício iluminado. Aqui faz gosto de ver. Aqui também é o prédio do Ministério Público do nosso estado. Só lembrando que nosso vídeo tem mais coisa pra gente explorar. Se você pular o vídeo, vai perder. Isso é só um aviso do amigo aqui, viu? Mas o nosso objetivo dessa visita ao CAB, além de documentar esses espaços, é para fazer um registro de um projeto que já está em execução e visa a modernização do Parque de Iluminação Pública do Centro Administrativo. No contrato de colaboração técnica, celebrada entre a Prefeitura da nossa cidade, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública, a CEMOP, com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, a CEINFRA, e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Neo Energia Coelba. A Coelba, CEMOP e CEINFRA, cada um botou uma merrequinha que resultou num montante de R$ 6.987.531,23. E esse é o orçamento do projeto que prevê a substituição da fiação, bem como os postes de iluminação pública, luminárias e tudo mais. Digamos que seria uma nova roupagem em se tratando de iluminação pública aqui no CAB. As antigas lâmpadas de vapor de sódio, que é essa luz alaranjada, com baixa eficiência e consumo grande de energia, estão sendo substituídas pelas modernas lâmpadas de LED, que economizam energia e tem pouca manutenção. Essa tem um feixe mais claro e aumenta a sensação de segurança nas vias públicas. Sem contar que esses postes de cimento antigo e muito alto, se não me engano, esses enormes postes estão aqui desde 1972, quando foi implantado o CAB. Estão sendo trocados por esses de metal ou material compósito, eu não sei ao certo. E essa nova coluna, com altura menor que o antigo de cimento, cria uma boa harmonia com a via. Enquanto o nosso voo acontece, eu sigo documentando o centro de exposições, que todo mundo conhece como Balança do CAB. Esse é mais um projeto de João Figueiras Lima, o nosso Lelé. O edifício permanece inteiramente suspenso a 5 metros do solo e seguro por essas duas torres laterais idênticas. E com esses tirantes para estabilizar o vão suspenso. Agora só me resta fazer meu pedido de praxe para continuar existindo aqui no YouTube. Então se você entende que meu trabalho merece continuar, deixa aí qualquer merrequinha no Pix, Paypal ou no Valeu Demais. O valor do seu coração é que vai dizer. E venha ser membro dessa comunidade para a gente botar pocando aqui no YouTube. E se a coisa estiver difícil para você também, deixa um like que eu aceito de todo gosto. E comente algo interessante durante esse nosso passeio a bordo do Cavalo do Cão. Esse meu drone que bota pocando nas imagens. Comenta algo que esqueci de falar. Ou deixa seu depoimento de assuntos que você quer ver nos próximos vídeos aqui no VDS. Fala qualquer coisa mesmo que eu tenho todo o gosto de ler e responder. Só não deixa a minha voz pifar que tem uma infinidade de coisas a documentar nesse planeta chamado Bahia. E depois desse passeio que fizemos na região da Paralela, ao lado desse monstro terrível. E também para a documentação das obras do açaíre na região do Ibuí. Esclareci também esse contrato firmado entre Estado, Prefeitura e Neo Energia para a modernização da iluminação do Cabe. É só para confirmar, mas meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu viajo esse planeta produzindo imagens. Algumas delas tem sempre um enredo para contar nesse canal. Sempre estou aberto a ouvir os seus relatos através do meu Instagram. E também me disponibilizo a produzir fotografias e imagens aéreas caso necessite para o seu projeto. A prosa está boa, o voo está lindo, mas eu vou ficando por aqui contando as minhas histórias através das imagens que eu mesmo faço. E se Deus quiser, o nosso compromisso está marcado para o próximo vídeo. E veja também como estão as obras da nova rodoviária e também do tramo 3 do metrô na nossa cidade. Espia os detalhes do projeto de recuperação do canal do Rio e Pitanga na cidade de Lauro de Freita nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau!